Ô Ness, ô Ness, por que que você diga o Bruno no USP, esse filho da puta aí com o fazedor de pizza? Ô Ness, ô Ness, você tá olhando pra mim, Ness? Tá. Ô Ness, vamos jogar ele em TF2 lá, Ness, eu sou seu porc. Você sou seu porc. Faz devagarinho, faz devagarinho assim, ó. Ô Ness, vamos jogar ele em TF2 lá, Ness, eu sou seu porc.